Mas aí, como é que você tá se organizando justamente nessa questão financeira, nessa questão logística, pra esse ano sabático? Vai ser a partir de quando? É, então, aí o que que aconteceu? No, já meados de 2021, já começando em 2022, que o negócio foi começando a ficar muito intenso, e eu realmente fui começando a gastar 8, 9, 10 horas do meu dia só fazendo Instagram. Fora as coisas do TJ, fora comer, dormir, fazer exercício, ter vida social, enfim, aquela loucura. Fora que eu viajo praticamente de duas em duas semanas, eu tô em algum outro lugar, né? Então, muito caos, assim, muito caos. E eu tentando aqui já manter, né, meu equilíbrio mental e aí a minha saúde e a minha sanidade mental foram ficando pelo caminho. Foram ficando pelo caminho. Aí eu já aqui, exausta, exausta, mas não conseguia largar. Eu não imagino a minha vida um dia sem o meu Instagram, sem meus posts, sem o meu... Já faz parte de você. É, exato, é muito intrínseco. É orgânico, né? É orgânico, é natural, mas é muito intenso. Aí eu pensei assim, cara, eu não tô mais conseguindo conciliar isso. Eu já tô perdendo a minha saúde, não tá legal, tá um preço muito alto. Vou tirar a licença. Aí foi quando o CN... Aí virou esse ano, 23, aí o CNJ que assumiu... Parece que é isso que tá acontecendo. Quem tá agora na frente do CNJ é um membro da OAB e ele exigiu que todos os tribunais do Brasil voltassem para o regime presencial, que até então a gente tava fazendo no teletrabalho, né? E aí com o teletrabalho, muitas vezes eu levava no meu computador também. Além de viajar nos fins de semana, nos feriados, no recesso e nas férias, eu também levava no meu computador. Então eu também trabalhava remoto. Então por isso que eu acabava fazendo muitas viagens, né? E sempre tentando conciliar as duas coisas. E aí, 23, presencial, aí eu pensei, cara, é agora. Essa é a hora. É agora, não dá mais pra postergar isso, né? Porque já tô com 33 anos também. Aí tem essa questão do relógio biológico, uma programação de família. É assim, na verdade... Sim, sim, sim. Na verdade, eu acho que eu já estou indo bem atrasada, né? Não, tá não. Tá não. Hoje em dia, não. É, porque geralmente os adolescentes, né? Fazem intercâmbio, fazem mochilão e... Mas é com outra mentalidade, outra maduridade. É outra vivência que você vai ter hoje. É, e até porque também eles têm... Vão pra estudos, né? Diferente. Eles não têm a bagagem que você tem, a maturidade. É outro tipo de abordagem, né? Nas viagens que eles fazem quando são mais novos, né? Aí, beleza. Eu tomei minha decisão. Aí, no outro dia, cheguei lá no trabalho pra falar com a minha chefe. Eu lembro aquela conversa que a gente teve há mais ou menos uns dois anos atrás. Chegou o momento. Agora eu quero. Eu vou tirar a licença. E assim, já está decidido. Ela, ai, chave, mas não. Fica aqui com a gente. Porque, assim, quando eu tirar a licença, eu vou sair do cargo, né? Ele vai ficar vago. Então, outra pessoa vai vir e vai entrar na vara, né? Ah, não, chave, fica aqui com a gente. Não sei o que, não sei o que. E, realmente, o clima é muito bom. Me dou super bem com elas. É um lugar muito ótimo pra trabalhar. Mas não é que tenha alguma coisa errada. Não estão erradas, entendeu? O trabalho está muito bom. Não cabe mais a você, né? Brasília é uma cidade que eu amo. Eu não estou fugindo de nada. Eu só estou seguindo o meu caminho mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.